Um certo dia o homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim E renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pois nos lugares que visou E o caminho certo Para seguir Para seguir Que além da vida que se tem Ninta Que além da vida que se tem Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de pó nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar O que é que ele cresceu Não passou e vai sem resistir Vejo os lugares que me foi E nos mesmos campos procurar Pra seguir E nos mesmos campos procurar E nos mesmos campos procurar Para seguir эту Tchau!